Olá eu sou Ivan Lima e é um prazer receber você aqui no canal fatos desconhecidos você já parou para pensar a respeito do futuro do planeta Terra e consequentemente da humanidade certamente para alguns vista perda de tempo né mas para outros é uma preocupação real a qual pouca gente dá atenção e se o mundo acabar dentro de um mês você está preparado para o que vai acontecer a séculos ciência e religião caminham de forma paralela e na maioria das vezes não falam a mesma língua enquanto uma se baseia em dados e fatos procurando comprová-los a outra tem como suporte as palavras de um livro escrito por várias mãos e em épocas diferentes que conhecemos por bíblia entretanto a um conceito que ambos estão de acordo o fim dos tempos o fim da Terra e da vida como a conhecemos mesmo que os dados causas e formas de destruição não sejam coincidentes ciência e religião prevém que no futuro agora não tão distante toda a vida no planeta sucumbirá a catástrofe anunciada a revolução industrial ocorrida na Europa a partir de meados do século 18 trouxe grandes transformações a partir da humanidade como um todo o evento garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo a partir de tal século a humanidade não viveria mais como antes pois a nova forma de economia e as novidades no setor de produção acabaram mudando e moldando o estilo de vida das pessoas e da economia mundial mas em meio a tudo isso algo teria que pagar pelo preço e esse algo foi a natureza hoje estamos passando por uma nova transformação de caráter mundial com o surgimento de uma tecnologia que não para de se expandir e talvez pior ainda com gradativo distanciamento pessoal que a humanidade está vivendo no entanto para que essa tecnologia toda viesse à tona a natureza foi quem pagou o maior preço hoje nunca se explorou tantos recursos naturais quanto no último século o planeta já pede socorro a intervenção humana foi tão grande que acabou colocando em risco ela própria com desmatamentos descontrolados comprometimento de vários mananciais de água potável poluição atmosférica e também ambiental extinção de fauna e flora além disso devido a superpopulação pessoas passaram a ocupar espaços que não seriam destinados a humanos não fosse a tecnologia das máquinas interferindo e adaptando esses espaços sendo assim a humanidade já atingiu seu ápice e só em número compromete todo o sistema biológico do planeta por conta disso cientistas da nasa e de outras instituições vem estudando há décadas uma forma de diminuir o sofrimento do planeta uma delas seria o controle de natalidade algo que é impossível na prática uma vez que os seres humanos sempre foram induzidos a reproduzir e perpetuar em a raça e não ter controle sobre si mesmos só agora no início do século 21 é que tornou-se possível imaginar humanos morando fora da terra em outras palavras a ciência encontrou a possibilidade de tornar o planeta vizinho Marte uma extensão do nosso onde a humanidade poderia continuar sua história só que na prática isso seria mesmo possível para o mega empresário ela o mas não será fácil e muitas vidas serão perdidas mas esta é a ideia mais promissora que existe tanto que uma de suas empresas a spacex tem desenvolvido foguetes que garantirão o transporte dos primeiros colonos e de suprimentos para o planeta até que os humanos de Marte tenham condições de se sustentarem de forma autônoma mas que prevê que os primeiros humanos já estarão no planeta vermelho a partir de dois mil e vinte e nove para a ciência além do do comprometimento ambiental causado pela assustadora e crescente quantidade de gente na terra outros fatores podem desencadear o caos e resultar uma tragédia sem precedentes um deles poderá vir do céu e em outras palavras do espaço sideral as características de um asteroide o ângulo da sua trajetória a potência das ondas de choque e o terreno de impacto são fatores que determinam o nível dos danos causados pelo embate de tais elementos rochosos com a terra ondas de choque meteoritos e os maremotos explosões e atividade sísmica são alguns dos resultados imediatos da queda de um asteroide se isso ocorrer próximo a locais habitados as pessoas não terão nem tempo para correr conforme seu tamanho os dias seguintes ao impacto serão decisivos na continuação da vida do planeta na terra a previsão é que a poeira levantada no impacto fique suspensa no ar por dias ou até meses comprometendo a penetração dos raios solares na superfície do planeta e também na qualidade do ar isso já seria o suficiente para quebrar alguns elos da cadeia alimentar comprometendo a vida de incontestáveis seres vivos inclusive e das humanas outro risco do qual a humanidade caminha bem próximo especialmente depois do fim da segunda guerra mundial é a possibilidade iminente de um terceiro conflito o qual seria tão ou mais catastrófico do que a queda de um asteroide isso é porque atualmente as principais potências mundiais contam com armas altamente letais e de alta capacidade de destruição em massa que são os armamentos nucleares um ataque nuclear nos dias de hoje seria muitas vezes mais letal do que aquele testemunhado em Hiroshima e Nagasaki por isso boa parte da parte dos cientistas assim como o dono da SpaceX acredita que a salvação da raça humana está em ocupar o planeta vizinho que por enquanto é o mais adequado para isso contudo humanizar parte pode ser muito mais difícil do que criarmos uma grande floresta onde hoje é o deserto do Atacama no Chile ou na própria Antártida para começar temos o problema da distância que pode variar de acordo com o movimento dos dois planetas ao redor do Sol isso quer dizer que a menor distância entre os dois é de no mínimo 54,6 milhões de quilômetros o que acontece a cada 60 mil anos mais ou menos isso porém a distância normal é de mais de 70 milhões de quilômetros o que duraria meses para chegar lá em uma nave muito rápida se por um acaso até 2030 alguém descobrir como atingir a velocidade da luz o tempo de uma viagem assim cai para apenas 22 minutos porém do lado de cada realidade muita gente incluindo cientistas possui teorias que derrubam a possibilidade de vivermos em Marte são diversos os fatores além do tempo de viagem que tornam a humanização do planeta vermelho algo digamos utópico um deles está na adaptação ao novo ambiente que é completamente hostil e que dependerá de puro conhecimento científico para fazer a coisa funcionar sem dúvida seria necessário manter os candidatos a marcianos confinados por vários meses antes de partir para um destino sem retorno na verdade uma experiência como esta denominada de biosfera 2 já foi feita no ano de 1991 uma equipe de oito cientistas foi confinada por dois anos em uma redoma de vidro e aço dentro da qual vários ecossistemas do planeta terra haviam sido recriados o objetivo era comprovar se em alguma época no futuro os humanos poderiam viver em circunstâncias semelhantes em outros planetas a rotina dos cientistas era tomada por trabalhos agrícolas eles cultivavam seus próprios vegetais coletavam grãos do solo e obtinham proteínas de animais de granja e peixes criados em tanques de piscicultura mas a nossa experiência não teve o final esperado as culturas não cresciam no ritmo estimado a comida começou a rarear o oxigênio era insuficiente e a tensão cresceu entre os participantes veja bem estamos nos referindo a uma experiência que só não acabou em tragédia porque ela foi feita aqui na terra e que era assistida por outros cientistas que ficaram do lado de fora agora imagine isso 70 milhões de quilômetros onde uma simples emergência não pode ser atendida pelo menos em tempo hábil além das dificuldades todas já apontadas como a viagem se o período de adaptação e o trabalho de adequar o planeta com estruturas enormes e caríssimas ao fator humano isto é todos nós somos sujeitos a doenças físicas e mentais que acabam tornando as coisas muito mais difíceis e o fato de os futuros colonos estarem muito longe de casa sem dúvida os afetará psicologicamente podendo desencadear uma série de comportamentos imprevisíveis só que por enquanto é o que temos como uma solução viável ao inevitável rumo que a humanidade está tomando para os que creem na bíblia no entanto esse esforço todo pode estar sendo feito em vão já que no apocalipse não será só a terra o destino da ira divina como também todos os outros planetas e sistemas estelares que existem enfim terão a redenção e a vida plena somente aqueles que têm em Jesus Cristo a única verdade e o único caminho até Deus portanto não adianta a toda a humanidade se mudar para Marte Kepler ou outro planeta potencialmente habitável pois tudo isso irá sucumbir um dia talvez a NASA a ESA e outras instituições científicas não queira que descobramos o com próximo da linha da vida estamos pois isso poderia também causar comoção e comportamentos erraticos de uma forma geral assim como supostamente poderia acontecer caso o apocalipse de João seja mesmo real não há como imaginar um ser divino vindo pessoalmente cuidar de nós porém há como supor o o caos que nosso lar se tornaria caso fossemos invadidos por centenas de asteroides demônios e pragas jamais vistas bom eu fico por aqui mas espero ver nos comentários o que você pensa a respeito do futuro né será que a salvação dos seres humanos está mesmo em Marte vamos conseguir perpetuar nossa espécie simplesmente mudando para um planeta completamente hostil não se esqueça do like grande abraço e fique com Deus e até a próxima tchau